Ai de mim, ai de mim, que dor, provocações. Esse nome devia ser dito por uma medéia, por uma coisa grega, tinha que chegar aqui e falar provocações em grego, porque essa palavra complica a nossa vida, porque provocações. Já está com 13 anos no ar, caminhando no incerto e idolatrando a dúvida, agora ano 14. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações. Aqui, ando para cá e para lá, não me queixo, não sou o primeiro cego do mundo, dizia o pai de nosso entrevistado. Ele perdeu a visão de um olho aos quatro anos de idade e com o outro só enxergava vultos. Quase surdo e andando em casa de muletas, ele dizia de cor os poemas que fez a vida toda. O Brasil levou décadas para descobrir um dos seus maiores poetas, morto em 2002, aos 93 anos de idade. E conheceu mal, talvez porque além de poeta popular, ele sempre viveu no sertão, no interior do Ceará, no lugar chamado Assaré, sim. Estamos falando de patativa do Assaré. E quem vai fazer isso aqui muito melhor do que nós é um dos seus 14 filhos. 14 filhos do poeta. Ele é João Batista Cidrão. João Batista Cidrão. É muita responsabilidade ser filho de patativa do Assaré? Sim, é e não é, em termos. Eu me sinto com muita responsabilidade porque me sinto com a responsabilidade de divulgar os seus poemas depois que ele faleceu, divulgar a sua cultura, porque para mim é um prazer que eu tenho. E não é devido, quando eu chego nos lugares, que alguém sabe que eu sou filho do patativa e tem aquela aglomeração de pessoas, que fala ali, chegou o filho do patativa, sou bem tratado, sou bem recebido, e ninguém fica de olho, quando eu vou para, chego em algum canto, ficar, olha, cuidado com aquela pessoa, nessa parte daí, é uma maravilha. Até que idade você conviveu com ele em Assaré? Até meus 24 anos. Hoje quantos anos você tem? Hoje eu estou com 62 anos, vou fazer 63. Com muito tempo, né? É. Dizem que você, devoto de Padre Cícero, pensou em ser padre. Por que não foi padre? Porque eu era devoto e ainda sou devoto, de meu Padre Cícero, muito devoto. Mas eu tenho uma preguiça de estudar, que é uma coisa terrível. Não vou mentir, faz vergonha, eu acabo com mentir, né? E eu tanto que, para mim, decorar os poemas do meu pai, dá muito trabalho, porque a minha leitura é pouca. Eu tinha que trabalhar na roça de dia e de noite para a escola. E eu não queria. Eu estudava ou trabalhava, então eu fiquei só trabalhando e mal assim no nome. Por que você veio para São Paulo? Eu vim para São Paulo a primeira vez por causa de um casamento acabado. Acabou o casamento, a moça já estava com as alianças, eu fui a uma festa, dancei com uma menina e uma tia da minha namorada. Estava lá, chegou na casa dela, falou para ela e ela mandou uma carta com a aliança dentro. E eu não fui mais na casa dela e pedi ela voltar para mim. Vendi uma cela e algumas coisas que eu tinha e vim para São Paulo a primeira vez. E a segunda vez, vim... Ficou quanto tempo a primeira vez? Fiquei oito anos, mas cada dois anos eu ia lá passear. Até que eu fui uma vez, casei. Nasceu o meu filho, quando o meu filho tinha dois anos e cinco meses, eu vim a segunda vez. Pedi para o meu pai, eu sempre, para ir para os cantos eu pedia para ele. E ele ficou quieto. Quando eu vendi um gado que eu tinha, que eu possuía, e comprei as passagens, no dia de eu viajar, o meu pai não queria mais que eu venha a São Paulo. Falou, meu filho, se você desistir da sua viagem, eu te dou uma vaca parida, te dou mantimento para o ano e o dinheiro das passagens, você não perde nada. E eu respondi, pai, eu vou, meu filho precisa estudar. Ele disse, não, deixe meu neto na minha casa. Ele disse, não, meu filho tem que estar na minha casa, não na casa do avô. E o senhor já é de idade? E eu não vou fazer isso com o senhor. E rompi com esse pedido dele e vim para São Paulo. Em que bairro de São Paulo você morou? Eu morei na Vila Guarani um ano, mas pagando aluguel. Não que, para fugir do aluguel, porque não dava para me pagar aluguel e dar o sustento à família, comprei dois cômodos na Cidade Líder. Ainda hoje eu moro lá, na Cidade Líder. Um bairro pobre. A gente chama de favela porque é a terra do governo. Então fiz mais dois cômodos, quatro cômodos. Dois banheiros, dois quartos e a sala e a cozinha. Em que você trabalha? Eu trabalho de vigia e manobrista em um figurífico. Figurífico assim, uma distribuidora de carne. Seus amigos de bairro sabem quem foi seu pai? Hoje estão sabendo. Porque meu pai vinha na minha casa, mas eu não tinha tempo de sair com ele para apresentar para ninguém. E outra, em São Paulo não era todo mundo que gostava de poesia. É pouca gente que gosta de poesia. Alô amigos, muito bom dia. A partir deste horário, como acontece diariamente, estamos de volta com o nosso programa Coisas do Meu Sertão. A alegria da poesia sertaneja. A preparativa hoje declama, começando o programa, uma das mais belas poesias de sua autoria. Quem vive no luxo, somente gozando dinheiro, gastando sem mágoa e sem dor. Não jura, não pensa e também não conhece o quanto padece quem mora a favor. Meu Deus, como é duro se ouviu o trumento, o grande lamento do pobre agregado. Ausente das coisas melhores da vida, de roupa rompida, sem pobre coitado. Não gostaram. Não gostaram. Mas que surpresa. O que você faz lá no bairro pela memória de Patativa do Açaré? Eu vou aos colégios. Os professores me convidam e eu vou aos colégios com muito carinho, com muito amor, declamar para os professores e os alunos. Você é um dos 14 filhos de seu pai. Onde estão os outros? Os outros estão todos no Ceará. E assim, meio desimbestado, só tenho eu mesmo. Você diz que depois que parou de fumar, você foi ficando meio esquecido das coisas. Eu fumava três massas de cigarro por dia. E um determinado dia, eu falei, a partir de hoje eu ponho mais de cigarro na minha boca. De pouca jeito acreditou. Mas eu levei a sério mesmo. Você acreditou. E aí, passaram a acreditar. Então, eu fiquei esquecido. Tem um programa de rádio que chama, que se, é o nome, é Viola de Canto a Canto. É de Erivaldo da Silva. É na Rádio Cumbica AM. Por o gosto dele, todos os domingos eu estava lá nesse programa. Quando a rádio era situada aqui na Praça do Forró, em São Miguel, eu ia todos os domingos. E, quando eu parei de fumar, algumas vezes eu ia declamando um poema, igual ao poema Serra de Santana, que é um poema que eu adoro. Quando chegou na metade do poema, deu um branco. E eu pedi desculpa aos ouvintes e declamei um outro poema, que é o gravador. Mas seu pai fumava demais e sabia tudo de cabeça. É, mas é porque o meu pai, ele era o mestre da poesia. Ali, o que o senhor perguntasse e quisesse que ele respondesse em poesia, ele responderia tudo em poesia. Sou poeta da justiça e da verdade, dizia a patativa. Então, ele era muito perigoso para os donos da terra? É, sim. Para aqueles que queriam as coisas mandar e desmandar. Sempre tinha uma pulga atrás da orelha, quando se falava em patate ou da sareia, fazendo poesia. Ele defendia a reforma agrária? Defendia, sim. De forma natural. É, tanto que tem um poema que chama-se Reforma Agrária é Assim. Quero vir do Sul ao Norte o nosso caboclo forte e trocar a casa de palha por confortável guarida. Quero a terra dividida para quem nela trabalha. A bem do nosso progresso, quero o apoio do Congresso sobre uma reforma agrária que venha, por sua vez, libertar o camponês da situação precária. Dizem que em Assaré, as pessoas eram tão pobres que quem ganhava o salário mínimo já era elite. O seu pai vivia de quê? Meu pai sempre viveu da agricultura. Porque, na realidade mesmo, ele nasceu, cresceu, casou, criou toda a família na Serra de Santana, que é município de Assaré. Assaré, sim, é a nossa cidade. Patativa do Assaré foi preso em 1943 por desacato ao prefeito. Quem era o prefeito e como foi essa história? Acontece que ele tinha um documento que precisava ser assinado pelo prefeito. E, distante da cidade, 18 quilômetros, ele ponhava a serra de um cavalo e vinha para a cidade, porque aí só vinha ou a pé ou a cavalo. Chegava lá, ele ia à prefeitura e procurava pelo prefeito. E o pessoal, não, o prefeito não está, está viajando. A segunda vez foi do mesmo jeito, a terceira vez não foi diferente. Então, ele falou, bom, já que aqui está a prefeitura e o prefeito não se encontra, merece uma sátira. E é assim, prefeitura sem prefeito. Quem era o prefeito? Era Raul Anoffer. Em 1964, ano do golpe, Patativa do Assaré fez um poema contra o Marechal Castelo Branco. O que os militares acharam disso? Esse... não gostaram. Não gostaram. Mas que surpresa. Versos de seu pai no sertão do Ceará, isso aqui não nos convém, o povo está revoltado, coroné, toma cuidado, que o comunismo vem aí. Seu pai era comunista? Era não, tio. Patativa, você já leu alguma coisa sobre socialismo? Eu já? Sim. Quais são as obras que você tem em casa? Eu tenho várias, viu? Eu já leu alguma coisa sobre socialismo, viu? Max, Helene? Sim, 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 sim. Já, já, sim. E você se considera um socialista realmente? Com o coração, viu? Patativa do Assaré, na vida, foi só quatro meses à escola. E virou o doutor honoris causa em cinco universidades nordestinas. Os intelectuais do Sul não quiseram saber dele? Não quiseram. Agora, por que? Eu não sei. Porque ele era uma pessoa procurada, muito procurada. E tinha doutores formados. Tinha lá pedir informações a ele, perguntar muitas coisas a ele. Sobre a vida e sobre as coisas. Com tão pouca leitura, como é que citava de cabeça Camões, Bocage, Câmara, Cascudo? Doutor Antônio, essa pergunta é difícil de explicar. Porque quando ele saiu da escola, é porque quando o professor ia ensinar, ele já sabia. Naquela época não tinha lousa para se fazer, passar a lição na lousa. Ou o aluno ia até o professor, ou o professor ia até o aluno. E quando o professor ia ensinar para ele, ele já sabia. Aí ele saiu da escola, né? Um único filme brasileiro trata de Patativa do Assaré. Foi feito pelo grande cineasta deste país, Rosenberg Cariri. Eles se conheciam? Se conheciam. Ele, o meu pai, é padrinho do Petro, filho de Rosenberg Cariri. Tudo que eu procuro, eu acho. Eu descobri neste clima que tem o Brasil de baixo e tem o Brasil de cima. Brasil de baixo, coitado, é um pobre abandonado. O de cima tem cartaz. Um do outro é bem diferente. Brasil de cima é para frente, Brasil de baixo é para trás. Ah, eu sei que ele, por exemplo, foi um grande parceiro de Luiz Gonzaga. Eu sei que ele trouxe para nós muitos segredos da vida do nordestino. Muitas tristezas, muitas informações que a maioria do mundo desconhece. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Isso tudo que nós estamos fazendo aqui, isto é um grande poema. Seu pai morreu em 2002 O que você faz pela memória dele? O que eu faço pela memória do meu pai É que não tem lugar distante Quando eu sou convidado para ir para declamar a poesia do meu pai Para ir falar sobre ele Você está sozinho nisso? Aqui em São Paulo, sim O meu irmão, lá no Ceará Ele também, ele vai a Fortaleza Vai a alguns lugares também E declama de alguns poemas dele Como é que você gostaria de morrer? Agora eu falo igual o meu pai Morrer tem sentido Igual o meu pai falou Igual o meu pai falou na poesia Você vai ficar com aquele negócio no nariz Assim, tal, tal, tal Agora, me diga uma coisa Se houver reencarnação Como e onde você gostaria de voltar? Para o meu Ceará Eu sempre gostei e gosto do Ceará Eu não... Quando eu aposentar, não sou aposentado Quando eu me aposentar, não volto Porque eu amo demais o meu filho E meu filho mora aqui em São Paulo Então, aonde ele estiver Eu quero estar sempre junto a ele Para terminar nossa entrevista Eu vou perguntar para você o seguinte O que é a vida? A vida A vida é um poema maravilhoso Para quem sabe viver Isso tudo que nós estamos fazendo aqui Isto é um grande poema Então, a vida Muitos falam A vida é um dilema A vida pode ser um dilema Mas pode ser um poema Desde que nós saibamos Dirigir a nossa vida Desde que nós saibamos Aproveitar Respeitar Com carinho E dar carinho Receber carinho E dar carinho Então Não tem coisa melhor Essa é que é a vida A vida é um poema Cidrão O que é a vida? A vida É a pessoa Correr atrás Daquele que Você Deseja Tá bom Então, dá aqui um abraço Que a única coisa falsa Desse programa É um abraço Viu? E olha lá Ele vai fotografar Fotografar Só sairá no jornal Se você morrer ou eu morrer Maria Maria Não consegue dormir Sua cabeça não para E a carne está inquieta É noite de chuva A televisão está ligada Mas todas as atenções Estão voltadas A sucessão de ideias E imagens Que passam pelo seu corpo Pensa nos filhos Que nunca existiram No abandono Que sofreu dos pais Ao ser doada Para uma família Mais pobre Que a sua Quando tinha apenas Onze anos Nos amores Que recusou Por medo Na perda Por puro preconceito Do único homem Que realmente amou Nos vícios Que acumulou Na repartição pública Em que passa Parte essencial Da sua vida No aborto De sua irmã Adotiva Na morte De sua mãe Biológica Na doença Cardíaca Do pai Na fobia Constante Que sente ao comer Na morte Na angústia De estar sempre Só A cabeça Dispara Parece uma Metralhadora De acusações Ela quer dormir Não consegue Calma alguma Alguns meses Parou de tomar Rivotril Porque domou A síndrome Do pânico Não tem mais Nenhum comprimido Nos armários Na televisão Passa uma sessão De cinema nacional Porque sempre escolhem Os piores filmes Volta a fervilhar Sua mente Os brancos Da parede Ficam mais brancos Ficam mais brancos Nessas noites Pensou em ligar Para alguém Sentiu que seria Meio inconveniente Telefonar Na alta madrugada Que droga De vida Lamenta Não ter um amigo Um único ser Com que pudesse Comungar Alguma intimidade Não fugaz As horas avançam E Maria Continua acelerada Um infarto Um câncer Um tombo Do banheiro Um atropelamento Um tijolo Sobre a cabeça Uma bactéria Um assalto Uma infecção aguda E generalizada Um afogamento repentino Um tiro Nas têmporas Uma dose Excessiva De comprimidos Maria pensa Na morte De várias maneiras Mas não tem coragem De ir adiante Desespera A vida Desespera mais A ideia Do desaparecimento Maria Nunca alcançou A doçura Até seu sorriso É negro O brilho dos olhos Se perde Nas imensas E negras olheiras Ela admite A si mesmo Que assim Não dá mais Que se faz necessário Achar uma rota De fuga Uma alternativa Para tanto desespero Os pássaros Começam a cantar No pé do limoeiro Que plantou Na janela De seu quarto A claridade Começa a atingir O espaço A chuva fina Escorre pela vidraça Maria levanta Com a cabeça pesada E o corpo Ao quebrado Já na cozinha Começa a fazer O café da manhã Uma imensa xícara De café preto Para espantar O cansaço No quarto A televisão Anuncia Que a semana toda Será de chuva Que o índice De desemprego Aumentou Que uma mãe Atirou seu filho Com apenas um ano E três meses No viaduto central Maria olha Para dentro Da xícara de café Fica alguns minutos Se procurando Dentro De sua negritude Matinal Tchau